Fode, a gente fode, grita em cat's lock Gatilha, clique, afeta, flop Cê não conhece a velha guarda Fui e suma, guess the lock Eu comecei fazendo grafite, escrevendo meu nome aos 16 anos, em 92 A pistação, como nós chamamos aqui no Brasil Após umas duas experiências ruins Eu parei de fazer a pistação E em 97, 98 eu tive novamente contato com o spray E senti aquele friozinho na barriga ali Que me acompanha até hoje No sentido de desbravar, descobrir algo novo Eu acho que é muito importante para todos nós Enquanto seres humanos, estarmos abertos a tentar experimentar Coisas novas e desafios Eu sempre gostei de desenhar desde muito pequeno E pesquisava arte com o que eu tinha de referência na época Para pesquisa, quadrinhos, cinema, videoclipes, etc Depois fui fazer alguns cursos Aos 16 anos, até os 20 anos Eu fiz alguns cursos no Senac, no Oberg Fiz um curso no Senac Cetic, design gráfico E tive um módulo de história da arte Que mexeu comigo E literalmente mudou a minha vida É algo que eu tento sempre estar pesquisando Buscar diferentes linguagens Diferentes movimentos Perceber algumas peculiaridades em cada um desses movimentos Algumas noções do quanto o ambiente que nós vivemos O quanto o tempo que nós vivemos Influencia diretamente na produção artística De cada era, de cada geração E assim eu conheci o grafite Aos 16 anos eu comecei a escrever meu nome A pichar, fascinado pela ferramenta spray E depois de algumas experiências ruins Eu percebi que eu podia aliar de certa maneira Aquele talento que eu tinha Algum talento que eu tinha para desenho Quando você é mais novo você acredita que você é muito bom Em algo que você faz E eu percebi o quanto eu não sabia nada Mesmo tendo algum talento para desenho Como eu já disse antes Então o grafite me levou a estudar A pesquisar A ir para a rua Pintar e fazer das ruas O meu laboratório de criação De pesquisa Eu sempre digo isso Após ter passado por alguns empregos formais Desde 98 Eu comecei a trabalhar com arte E participei de alguns projetos Em barracões de escola de samba Com algumas empresas de cenografia Fiz alguns cenários para alguns projetos de cinema Teatro, TV E a minha experiência na verdade Ela foi adquirida através da prática E do conhecimento Então eu percebi que eu poderia viver de arte Eu não precisava efetivamente estar enquadrado Em uma profissão formal No sentido de ter uma formação acadêmica Até com todo respeito à academia Eu acho que o conhecimento é essencial para tudo O que nós fazemos E eu gostaria muito de ter feito uma universidade De ter cursado uma universidade Mas a vida me apresentou alguns caminhos E paralelo aos projetos que eu realizava Aos trabalhos que eu fazia Eu comecei a viajar Eu fui para algumas das principais cidades do mundo Representando o Rio Representando o Brasil Em alguns festivais e projetos Alguns projetos comissionados também Então A arte me levou a conhecer Muitos desses lugares E ter experiências ligadas diretamente à cultura A cultura e a arte desses locais E perceber o quanto Nós conhecemos muito pouco Quando não saímos da nossa Zona de convivência Então O grafite me levou a isso A entender E buscar Uma forma de apresentar arte Para as pessoas sem restrições Porque quando você fala de arte acadêmica Ou de arte tradicional A arte feita em quadros Ou até mesmo Instalações Elas normalmente estão ligadas A algum local específico Ou alguma exposição E o grafite está na rua As pessoas têm A opção de ignorá-los Ou Admirar Trocar Enfim Ninguém é obrigado a aceitar Mas existe uma interação Entre as pessoas Que passam por aqueles locais Eu acho que é tudo muito novo ainda É tudo muito recente Nós estamos aí na Primeira geração Praticamente ainda De artistas Vindos do grafite Street art Arte urbana Eu acho que São apenas nomes Eu acho que Nós estamos buscando Um reconhecimento Enquanto artistas Dessa era Dessa geração Nós retratamos Esse tempo Independente De ser uma Do artista desenvolver Uma linguagem abstrata Ou uma linguagem Mais figurativa Ele é um artista Desse tempo Ele, ela Nós somos artistas Desse tempo E eu acho Que é tudo muito É tudo muito O começo ainda Eu acho que ainda Ainda vamos Vivenciar Muitas Muitas Linguagens novas Surgindo E Muitos artistas Se destacando No cenário mundial Através Dessas linguagens Que Esse universo Nos apresenta Eu Espero que o muralismo No Rio Também cresça O Rio de Janeiro É uma cidade Que Ela é muito Diversa E muito Extrema Em seus contrastes Contrastes Ligados Principalmente Às Classes Sociais Eu acho Que Nós vivemos Num abismo Social E infelizmente Isso gera Alguns reflexos Como a violência Como a falta De respeito Entre Os governos E as pessoas Mas ao mesmo tempo Ela gera Um Universo Artístico Gigante Que Demonstra Uma forte Identidade Que Eu acho Que É um reflexo Do que nós temos De melhor E de pior No Brasil Então eu espero Que nós possamos ver Nos próximos anos Mais e mais Murais Gigantes Aqui na cidade Do Rio de Janeiro E Que isso aconteça De uma maneira Mais Aberta E ampla Para Diferentes Artistas De diferentes pontos Da cidade Do Estado Valeu Como é que pode A gente pode Grita em caps lock Gatilha click Afeta flop Cê não conhece A velha guarda Tudo em suma Gaste A Ó